Olá pessoal, tudo bem com vocês meus queridos? Eu espero muito que sim. Bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. A receita de hoje é muito simples e fácil, com pouquinhos ingredientes e fica muito saboroso e eu quero partilhar com vocês mais essa delícia aqui do canal de Dazane. E te convido se não é inscrito, deixar uma inscrição legal aí, ativar o sininho para não perder nada que eu posto aqui e aquele joião marotão aí para fortalecer o nosso canal. Eu agradeço muito, é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando das minhas receitas que eu faço com muito amor e carinho para partilhar com vocês. A receita de hoje é o brócolis gratinado. É, fica tão saboroso e com pouquíssimos ingredientes para assim que fazer. Bora lá para a receita? Eu vou usar aqui ó, um brócolis médio. Ele está limpinho porque esses brócolis tem que limpar com calminha para ficar bem limpo. Aí eu limpei ele, é um brócolis médio, tá? Tá aqui tudo separadinho. Vou usar ó, uma cebola picadinha, uma colher de chá de azeite, sal e pimenta do reino a gosto, eu estou usando a pimenta branca, mussarela, umas 150 gramas, raladinho, três ovos, uma colher de sopa de aveia, aveia em flocos finos, tá? Eu vou colocar esse brócolis aqui no fogo, a panela já está ali aquecendo. Eu vou colocar aqui ó, o azeite e nós vamos dar uma murchada nesse brócolis. Vou colocar a cebola ó, e vou deixar ela dar uma fritadinha. A panela está um pouquinho quente ainda, mas é um tempinho que vai levar para... vou deixar ela dar uma murchadinha e vou colocar o brócolis aqui para ele também dar uma murchadinha. Aí vou colocar o sal e a pimenta e nós vamos dando continuidade a essa delícia de receita, esse passo a passo e eu vou mostrando para vocês. Eu murchei o nosso brócolis, ó, bem murchinho, está vendo? Ó, eu corto ele com os talos e pimenta, porque eu gosto desse talo aqui também, não jogo nada fora. Aí o que eu vou fazer aqui agora, eu vou arrumar ele aqui nesse refratário, vou untar um pouquinho de azeite, no refratário, aqui ó, e uma colherzinha de azeite, tá? Só para não ficar sem nada. Aí eu vou arrumar os brócolis aqui, e nós vamos dando continuidade a essa delícia de receita, que fica muito saboroso, tá? Vou arrumar eles aqui, ó, tudo arrumadinho assim, ó. E nós vamos bater aqui, ó, o ovo com a areia. Nós vamos bater bem batidinho, para a gente colocar aqui em cima, tá, meus queridos? Coloquei o brócolis aqui no refratário, agora eu vou bater aqui, ó, os ovos, vou bater com a ajuda do fuê, para ele ficar bem batidinho, e vou acrescentar aqui, uma xícara de requeijão cremoso, ó. Muito saboroso fica isso, tá? Eu vou misturar isso aqui, bem misturadinho, que tem que ficar bem misturado, tá, ó. Ó. Tá vendo? Vou colocar farinha de aveia, ó. Nós vamos continuar mexendo, para a gente jogar ali em cima, tá? Ó, se estiver bem misturadinho, eu mostro para vocês. Está bem misturadinho, ó, o nosso creminho. Vou colocar ele aqui agora, ó, por cima, do nosso brócolis. O forno já está aquecendo a 180 graus, e ele vai para o forno, para ele ficar assadinho. Quando ele assar, eu vou tirar do fogo, e vou colocar a mussarela, e nós vamos para o grill, tá bom, meus queridos? Ó, deve levar uns 20 minutinhos, para ele ficar assadinho. E eu vou mostrando para vocês, o passo a passo dessa delícia, de brócolis gratinado. Tá, meus queridos? Aí passou o tempo de forno, meus queridos. Olha como que ficou lindo o nosso brócolis gratinado. Agora eu vou colocar aqui a mussarela, ó, aqui em cima. E vou dar uns 5 minutinhos de grill nele, tá? Ó, ficou muito lindo, ó. Está com cheirinho delicioso. Ó. Uns 5 minutinhos só para esse queijo dar uma gratinadinha. E nós vamos degustar juntos, tá? Aí, meus queridos, dei uns 5 minutinhos de grill, porque o forno já estava quente, né, que estava assando ele. Aí eu tirei. Agora nós vamos, ó, colocar aqui, ó, uns tomatinhos aqui em cima, ó. Para ficar mais lindo ainda. Olha como ficou lindo, hein? O nosso... O nosso brócolis gratinado. E isso fica uma delícia, tá? Faz aí na casa de vocês, vocês vão amar. Agora eu vou cortar aqui, ó. Ó. Olha. Coisa mais maravilhosa, ó. Tá crocante. Olha. Olha. Vou tirar aqui esse pedacinho, ó. Para a gente provar junto, tá, meus queridos? Ó. Olha. Olha que fica lindo. Olha. Muito show, ó. Fica delicioso. Olha só. Que brócolis. Muito saboroso. Eu faço muito aqui em casa, porque é uma receita muito fácil e simples de fazer. Olha só. O brócolis fica bem cozidinho, ó. E outra coisa. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? O que eu usei. E o forno depende de cada forno. Tem forno que é mais lento, tem aquele mais... Olha. Vocês aceitam, meus amores? Hum. Tá perigona. Hum. Muito bom, hein? Hum. Uma delícia. Hum. Muito bom mesmo. Hum. Hum. Um sabor delicioso. Olha como ele fica por dentro. Olha aí. Tá vendo? Delicioso. Obrigada a todos vocês. Tá, mais uma vez. Deus abençoe grandemente cada um de vocês, os familiares também. E obrigado, meu de coração, que sempre está aqui prestigiando meu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Eu agradeço de coração. E na medida do possível, estarei com vocês, tá? Um beijo grande e até o próximo. Tchau.